A possível fusão entre Azul e Gol ganha novos desdobramentos. A Azul planeja fazer uma proposta para a rival em até três meses no Tribunal de Falências de Nova York, revelou o jornal Valor Econômico nesta sexta. Para conseguir unir as duas empresas, a Azul negocia com o Grupo Abra, que é o acionista controlador da Gol e também da Avianca. A Gol está em recuperação judicial desde janeiro. Ela fez esse pedido nos Estados Unidos, por isso a proposta deve ser apresentada em Nova York. Desde então, o preço das ações da empresa despencaram. A Azul também enfrenta dificuldades financeiras, mas conseguiu renegociar suas dívidas com credores no ano passado. Para o Bradesco BBI, uma fusão entre Azul e Gol seria positiva e poderia gerar sinergias. Valor Econômico nesta sexta.